Fala galera, aqui Ken, falo vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E pra começar eu só quero explicar algumas dúvidas que ficaram no ar, né, a respeito dos itens do Among Us Que chegaram, né, no Fortnite Que é o seguinte, né, um pessoal tá me perguntando se só é possível, né, pegar os itens comprando no Among Us Ou as estrelas através da loja da Epic E sim, tá, se você joga em outra plataforma que não é o PC Você tem que comprar o Among Us na loja da Epic Games, né, ou as estrelas caso você já tenha Né, não esqueça de vincular sua conta, né, com sua conta da Epic ali e tudo mais Aí sim você consegue os itens em outra plataforma, tá Qualquer meio que você consegue Among Us fora da loja da Epic não conta aí pra você pegar os itens E outra coisa, né, que eu já tinha falado mas muita gente ainda tá na dúvida É se é preciso, né, comprar o jogo caso não tenha Você pode comprar direto as estrelas E não, não é possível, tá, se você não tem Among Us na loja da Epic Games Você tem que comprar o jogo, né, pra pegar as recompensas Não adianta você comprar direto as estrelas que você nem consegue pegar, tá Então tá aí, né, algumas dúvidas que ficaram no ar em relação aos itens que chegaram Inclusive tô usando a mochila aí nessa gameplay de fundo, né, mano, isso ficou muito legal na minha opinião Né, eu acabei comprando E um detalhe, a Epic Games não comentou, né, quantos E-Bucks os itens vão custar quando chegar na loja Mas de acordo, né, com aquele bug de ontem Vai ser 600 E-Bucks, né, tipo gesto e a mochila Então, mano, tá valendo muito mais a pena se você tá vindo de comprar Pegar através da loja da Epic, né, porque é mais barato A gente sabe, né, que V-Bucks, 600 E-Bucks não é tão barato assim Então eu peguei basicamente, né, os itens ali por 4 reais, né, através do pacote de estrelas Então valeu muito a pena E, mano, olhem só, outra parada que eu quero comentar Algumas mudanças que a Epic Games fez em alguns itens, tá Olhem só o que eles colocaram no Twitter Fizemos alguns ajustes de balanceamento Espingarda de 2 tiros Aumento do dano de projétis Mínimo de projétis Precisão e limite de dano máximo Rifle de assalto martelo Redução no recuo Rifle de rajada atacante Dano reduzido E aumento no recuo do primeiro tiro E SMG de combate Dano reduzido Então a gente pode ver, né, que a SMG foi nerfada Né, e os outros itens ali nos primeiros comentados foram buffados Então teve algumas mudanças aí, tá ligado Muita gente ainda tá reclamando em relação às Espingardas nessa temporada Que tá mais fraco ainda do que a SMG Então a Epic Games de novo, né, dando nerf na SMG Vamos ver se a galera vai utilizar agora mais a Espingarda Elas também foram buffadas, né, pelo menos a nova 12 que chegou aqui na temporada 3 Mas pelo que eu vi ainda não, né, a galera continua usando bastante SMG Mesmo após essa mudança de ontem Porque as SMGs estão muito fortes, né, desde o início aí do capítulo 3 Mas enfim, algumas mudanças, né, que a Epic Games fez interessantes Para serem compartilhadas aqui E só aproveitando o assunto de itens A Epic também removeu, né, o fogo De partidas competitivas Com a intenção de melhorar o desempenho do servidor Tá, então tudo que é item envolvendo fogo, né Tipo os vagalumes A gente também, né, pode botar fogo de outra forma, né Nos postos de gasolina e tudo, né, através do galão de gasolina Não é mais possível, né, fazer isso no modo arena Em campeonatos, né, por conta do desempenho A Epic Games falou que vai continuar monitorando Então se você joga competitivo Tá, é uma parada interessante E rapaziada, outro assunto que eu quero comentar agora com vocês É a respeito, então, né, de um novo veículo Que pode estar sendo lançado E eu estou falando da moto, tá Finalmente, pelo jeito, a moto vai chegar no Fortnite É um dos poucos veículos, digamos, que existem, tá ligado Que não chegaram no jogo, né Tipo os veículos mais conhecidos no caso A gente já tem, né, carro, caminhão, caminhonete, helicóptero Já teve avião Teve até quadrajato, né, como se fosse uma espécie de quadriciclo Então, mano, o driftboard, né, sendo skate, vou dizer assim E agora, né, finalmente vai ter a chegada da moto, né Não é confirmada a data ainda de quando vai chegar Mas de acordo com vazamentos Tá sendo desenvolvido já, né, por conta do lançamento agora Da montaria nos animais Então a moto vai ter esse mesmo sistema de montaria Ela vai ter também, né, o espaço aí para dois jogadores Como já era esperado E vai ter a habilidade de você arrancar E fazer derrapagem, beleza Assim como os carros, basicamente Mas então tá aí, mano Eu tô colocando agora uma concept, tá Aí na gameplay de fundo Isso aí não é a imagem oficial da moto É só uma representação aí feita por um usuário da comunidade Mas enfim, né Eu sei que muita gente pede moto já faz muito tempo Inclusive eu acho um veículo muito divertido, tá ligado Acho que moto vai ser bem legal no jogo Agora que de fato, né, foi lançada a montaria nos animais Talvez foi até um teste, né Capcom Game 6 antes de lançar a moto, né Porque como a gente ia ter que ficar montada E ter uma parada um pouco diferente Talvez eles quiseram fazer isso nos animais primeiro, né Para depois fazer o lançamento da moto, não sei Pode ter sido até um teste por parte deles E como ficou, né, muito boa a mecânica de montaria nos animais Com certeza a moto já tá sendo muito bem desenvolvida Pode ser que até o final da temporada já seja lançada O meu palpite é que não, tá Porque como foi lançada agora a montaria nos animais Eu acho que o foco aqui da temporada 3 vai ser os animais, tá Mas eu acho que na próxima temporada, de fato, a moto já pode estar chegando ainda Então comenta se você acha que vai ser legal Se vai ser um pouco inútil, né Enfim, quero saber o que vocês acham desse vazamento bem legal E galera, a gente sabe que nessa temporada, né Uma coisa que o pessoal tá criticando bastante É sobre experiência, né Tipo, a quantidade de XP foi bem modificada agora Apesar da Epic Games, né Ter dobrado o XP aí na gameplay, né Tipo, abrindo baú, eliminação, tipo de coisa Ainda assim, né, o pessoal não tá muito contente, né Com o XP dessa temporada Ainda tá muito difícil de upar, né, galera Aí comentando bastante coisa, né Pra Epic Games E olhem só que interessante A Epic tá liberando uma pesquisa para vários jogadores A respeito do sistema de XP Onde o pessoal, né, pode responder e dar feedback, né Isso se aparecer pra você é muito interessante, tá Dá uma olhada lá no seu e-mail Se você recebe esse tipo de pesquisa aí Mas enfim, olhem só Essa pergunta fala o seguinte Para você classificar, né O quanto que você ganha de experiência Nessa temporada em comparação com as temporadas anteriores Então tem ali as opções, né Se tá muito pior, tá pior Tá a mesma coisa Tá um pouco melhor Enfim, e tem outras perguntas Que são basicamente nessa mesma relação de XP Por exemplo A gente pode ver essa outra pergunta, né Para classificar a dificuldade De ganhar os itens nesse passe de batalha, né Comparação com temporadas anteriores Classificar a dificuldade de progressão Aí do passe de batalha Que é basicamente a mesma coisa ali De ganhar os itens, né Essa outra aí Para classificar, né O quão motivado, né Você tá para completar o passe Em comparação, né Com temporadas anteriores O quanto você acha, né Que tem que jogar Para completar o passe E tudo mais Então a Epic Games já tá Dando uma olhada, né Nas opiniões da comunidade E por isso É muito interessante, né Você participar dessas pesquisas Quando aparece para você Seja dentro do jogo Seja no e-mail Tá ligado Se você ver uma pesquisa lá Que tem um assunto Que te interessa Não, tipo Deixa passar, tá ligado Porque não adianta nada, né A Epic Games mandar pesquisa Para saber o feedback Se aparece lá para você E você não faz E depois você tá reclamando Com a Epic Games Que o sistema de XP não vale nada, né Então, mano Se você tá reclamando Se você não tá contente E apareceu esse tipo de pesquisa aí Dá uma conferida Mano, você responde lá É sempre bem rapidinho de fazer E é dessa maneira Que a Epic Games consegue saber o feedback, né Claro Através do Twitter, principalmente Que é onde a rede social Que a galera mais tá ali reclamando e tudo A Epic já consegue ter uma noção Mas eles sempre precisam De dados concretos, assim, né Tipo De testes, né Que eles fazem com a comunidade Esse tipo de pesquisa Feedback Então isso é muito importante, tá ligado Eu tenho certeza, né Que com relação a essas respostas aqui, né Que o pessoal está recebendo E todo mundo, basicamente Não tá gostando muito do XP dessa temporada A Epic Games pode sim Fazer uma mudança Aí ao longo das próximas semanas, beleza Por isso, né Comenta aí o que você acha Se você também ainda não tá contente Mesmo com a mudança recente Que a Epic Games fez Né Aumentando o XP na gameplay Enfim, né Participar dessa pesquisa Com certeza é importante Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Comente aí o que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Se você achou interessante As modificações que a Epic Games fez Em alguns itens, né Principalmente os lançados Aqui nessa nova temporada Ainda assim, né A meta tá com o SMG, né Desde o início aí Do capítulo, basicamente Mas a Epic, né A todo momento Tá ali, né Fazendo mudança Vão ver, né Se a galera vai começar A utilizar mais o Spingarda Aí a partir de agora E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito mesmo E claro, né Também mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes do jogo Pra saber também Que a moto finalmente Vai estar chegando Aí em algum momento Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui E eu fui E eu fui